Muito boa noite para você, começando Ligados na LNF, o seu programa semanal da melhor liga de futsal do mundo. Eu sou o Mauro Galera, peço licença para entrar aí no seu computador, no seu celular, na sua casa, na sua TV, para falar de futsal, para falar de coisa boa. E ó, já vou apresentar a casa nova, cenário novo e amigo antigo, graças a Deus. Paulinho, boa noite. O que você achou do nosso vestiário, da nossa resenha do futsal aqui? Sejam muito bem-vindos aqui ao Ligados na LNF, achei casa nova, sensacional, o estúdio ficou bonito, hein? Ficou, oficialmente, programa de estreia, né? Semana passada nós fizemos uma pré-estreia para anunciar o início do campeonato, mas é assim, ó, é aqui que vai valer. O que vai rolar a bola? É, eu não recomendo. Nós vamos trazer, vamos pegar esse recurso aí, vamos ver se é bom mesmo. Não sou, não sou, não vou mentir. Eu gostei tanto do cenário que é melhor a gente preservar. Só bola rasteira? É, no máximo, bem devagarinho aqui, ó. Só aqui, ó, na entradinha da área, no máximo, tá bom. Boa. Temos camisetas de clubes aqui, é isso, aqui no nosso cenário. Quem que você quer falar rapidamente, Paulinho, só para a gente mostrar para o pessoal que está em casa, quais são as quatro camisetas dessa cena aqui? Vamos falar assim, né? Vamos lá, ó, começar lá da ponta, lá, ó, Cascavel, né? Cascavel primeiro. Campeão em 2021, temos aqui ao lado, né, a CBF, a maior vencedora de ligas nacionais, São José, que ainda segue na briga, né, por uma conquista, né, mas está aqui também no nosso cenário. E o Jack, né, campeão da liga em 2017 e atual vice-campeão da liga nacional. Então, dos três que a gente colocou no primeiro, só o São José ainda não ganhou. É. Quem sabe é esse ano. Quem sabe, não sabemos, quem sabe, não sabemos aí. E, ó, times, toda semana quatro diferentes, então, por favor, mandem as camisas, tá? O pai está on aqui para receber camisas de vocês, queremos a ajuda de todos os times da liga, todos eles vão passar aqui no nosso vestiário, temos um ano inteiro de programa para fazer, né? Exatamente. Dá para mandar bastante camisas. Dá para a galera mandar e na próxima rodada a gente já vai substituir, então também dá para dar uma aceleradinha, né? É isso, é isso. Falando em dar uma aceleradinha, começamos o campeonato acelerados, né? Que baita primeira rodada, algumas surpresas, Paulinho? Ah, tivemos algumas surpresas, hein? A gente vai ver no decorrer do programa, mas é uma primeira rodada muito boa, com golaços, com várias assistências bonitas, com defesaças e algumas surpresas que a gente vai conferir daqui a pouquinho. E já que você falou com golaços, eu quero é ver gol. Você que está em casa, eu aposto que você quer ver gol. Então vamos lá, os top 5 golaços da primeira rodada. Bora! O time do Corinthians passando o Igor Carioca aqui do outro lado. É boa jogada e o gol! Gol! É do Corinthians! Daniel, Daniel, Daniel japonês! Tom, 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 sai para receber o tom, fecha o goleiro, está fora do gol e o gol de empate! Gol! É do Campo Mourão, Gabi, Gabi, Gabi! É aquele cruzamento olímpico. Éder Lima serviu na direita, revolução, Éder! Gol do Jack! Para o fundo do gol, o Jack amplia! Você mais de 300 jogos no YouTube, olha o tubarão chegando, a cabeçada, pingou, bateu, sobrou, Gol do empate do tubarão! E aí, Paulinho? Alguns eu concordo, outros eu tenho uma cornetadinha e você aí de casa, eu quero saber o que você achou, concorda, corneta. Daqui a pouco eu conto em quem a gente vai botar a culpa, por enquanto a gente vai botar no Paulinho mesmo. É isso, né? Essa parceria assim, eu invento as doideiras e você fica com a culpa. É, eu fico com a culpa. Exato, assim, vou concordar com você, concordo com alguns gols ali, você é o sincerão. É isso, é isso. Você é o sincerão. Eu, assim, eu dei uma conferida nos gols, eu acho que tiveram gols mais bonitos, na minha opinião, na minha opinião. Claro que teve gols ali, por exemplo, gol de empate ali da equipe do tubarão, algo importante, né? Faltando três segundos, mas enfim... É, tem o peso também, já que a gente não consegue, e aí já vou explicar para vocês de casa, não dá para passar todos, não dá. É muito gol, muito pouco tempo de programa, a gente queria, mas ia ficar até amanhã passando gol. Foi incrível, foi a primeira rodada maravilhosa. Então selecionamos e tem o peso, a importância do gol para entrar aqui na nossa seleção. Mas que, eu vou te falar, a jogada do Daniel japonês ali que entrou, foi o segundo gol que a gente mostrou, que golaço, hein? Que golaço, né? O Daniel mostrou ali toda a sua versatilidade, né? Se a gente reparar no gol, Mauro, assim, ele parou a bola como pivô, ele é um ala, né? Então já parou a bola como pivô, já mostrou a versatilidade, aí ele encara o jogador de frente, leva a bola para a perna esquerda dele, né? Ele é um ambidécio, mas não é a dominante e faz um gol quase do escanteio, né? Então um belo gol do Daniel. O do Bob, né? Plasticamente muito bonito também, teve o corte ali do Joey, que já corta passando, né? E plasticamente o Bob faz um belo gol. O gol do Gabi também, né? Uma bola muito bem trabalhada pela equipe do Campo Mourão. Bola que passou de pé em pé e o Gabi acerta um belo chute de longa distância, né? O gol do Eder Lima, né? Que apareceu ali, um gol de uma tabela, né? Acho que foi entre ele e o Henrique, o Eder Lima sempre muito bem colocado. E o último gol, né? O último gol da equipe do Tubarão, né? Um gol importante, faltando três segundos, enfim, que deu início à Liga Nacional. E com um início bastante emocionante, com um gol de empate da equipe do Tubarão, faltando três segundos. E não é fácil pegar aquela bola pererecando ali, pegou de primeira, bota lá dentro, confia. Valeu toda a disputa ali, né? De cabeça e a bola sobrando pro gol. Empate ali, finalzinho. É isso, e vocês repararam na narração que teve uma vozinha conhecida ali, né? O pai já está on, já está on, vou trazê-lo pra conversa aqui, quero saber como foi a estreia na LNF. Doutor Tel José, boa noite. Muito boa noite, Mauro, muito boa noite, Paulinho, muito boa noite pros amigos da LNF ligados aqui com a gente. Olha, estamos desenferrujando, né? Ao lado do Paulinho as coisas ficam realmente bem mais fáceis. Mas foi muito legal, né? Foi uma primeira rodada sensacional. Nós tivemos uma média de gols nos 12 jogos superior a 4 por partida. Isso é muito legal. A gente teve emoção em vários jogos, surpresas, como vocês falaram, né? A gente teve o Atlântico levando uma goleada, o atual campeão levando uma goleada do Minas. E esse jogo que a gente viu aí do Corinthians contra o Campo Mourão, um jogo de 5x4 com 9 gols, né? Tivemos o Carlos Barbosa perdendo pro São Lourenço. Então tivemos algumas surpresas nessa primeira rodada. Agora, o que eu fiquei mais feliz realmente nessa primeira rodada, além do bom nível, o nível realmente do melhor futsal do mundo, foi que esse trabalho que a gente começou aqui no YouTube, da LNF, com todos os jogos ao vivo, já foi um trabalho muito legal. A equipe toda guerreira, a equipe toda de produção técnica, a gente já começa, né? Na primeira rodada, com quase 15% a mais da audiência em todos os sentidos e das inscrições do que a gente teve no ano passado. Então mostra realmente que esse trabalho nosso aqui na Liga, no YouTube, é um trabalho que vai crescer. E eu digo sempre, eu gosto de ajudar a construir as coisas e não pegar as coisas prontas. E toda a equipe está construindo uma nova forma de comunicação, de divulgação da LNF. O senhor, Teo José, o senhor é um gentleman, tá? Olha que carinho com o nosso time aqui, agradecemos aqui em nome, todo mundo fazendo vários joias, coraçõezinhos. Que sensacional. A minha pergunta é, deu aquele friozinho na barriga, na estreia do primeiro jogo ali? Ainda tem isso ou fui só eu na estreia do nosso programa? Não, 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 ainda tem isso, né? O primeiro jogo que a gente fez é o jogo do que a gente pegou, o Minas contra o Atlântico, né? Deu sim, a gente tem que conhecer muita coisa, né? A gente tem um outro ritmo, né? O futsal, ele é um futebol de campo da intermediária pra frente. Ou seja, é emoção o tempo todo, você não pode desligar. Por exemplo, é diferente do futebol de campo, que a bola tá no meio de campo, você tá tranquilo, você dá uma relaxada porque você sabe que o perigo tá longe. O futsal não, né? O futsal é o tempo inteiro e o que eu gosto muito no futsal é que se você não tiver um time treinado, um time coletivo, você não consegue nada. Então é bacana, eu me lembro que no jogo, foi do Minas, foi do Minas contra o Atlântico, em um certo momento do jogo, o Paulinho virou e falou assim, olha o quadrante defensivo do Minas. E você abre a câmera e você vê claramente isso, né? Dois jogadores na frente, dois jogadores atrás e isso mostra o time bem treinado. Então o futsal, pra mim, em esportes coletivos, eu colocaria aí entre os três, é que você precisa de mais treinamento, de mais coletividade em quadra. Porque se você não tiver isso, você não vai conseguir o seu objetivo. E a gente teve uma, na minha visão inicial, eu acompanho o futsal há muito tempo, a gente teve uma primeira rodada mais equilibrada, é a primeira rodada, eu sei que é o começo, mas uma primeira rodada mais equilibrada dos últimos tempos, né? Dos últimos anos aqui na Liga. Então eu tô botando muita fé, eu acho que essa Liga vai ser fantástica em todos os aspectos. Ô, Tel, eu vou colocar o Paulinho aqui também no nosso debate. Vocês fizeram juntos Minas e Atlântico, né? Alguém esperava... Oi? E também o jogo do Corinthians. Especificamente do Minas e Atlântico, alguém esperava o placar de 6x1, o atual campeão, perder de 6x1? E aí, Paulinho Jó, joguei a batata quente pra vocês dois que estavam lá ao vivo. Olha, primeiro deixa eu falar, né? O Tel falou que sentiu frio na barriga, eu não sei se ele sentiu, mas eu senti o frio na barriga, né? Porque comentar do lado do homem é uma responsabilidade. Então eu senti o frio na barriga. Mas tá tudo certo. Tel, a gente fez esse jogo e assim, o que eu costumo dizer, a surpreendente foi o placar. Quem tá acompanhando a Liga Nacional sabe que a equipe do Minas é uma equipe que vem evoluindo a cada ano e não foi uma surpresa a derrota do Atlântico em Minas. E sim a maneira que foi, o 6x1. O Atlântico não esteve bem naquela tarde, o Atlântico tem alguns desfocos importantes, como o William Bolt, por exemplo, que foi um dos destaques e um dos convocados pra seleção brasileira. Não tirando em absolutamente nada o mérito do Minas, que jogou muito bem. Mas o que mais surpreendeu foi o marcador muito extenso, a diferença muito grande de 6x1 pra equipe do Minas. E o Golgó segurou, hein, Tel? Ah, já vou e o Golgó segurou. Foi um jogo mais difícil, mas foi um jogo legal. Muito legal. Eu decepcionei com o Atlântico. O Paulinho falou uma coisa correta, o Atlântico com alguns desfalques, né? Principalmente o Bolt, mas eu não vi o time em quadra com aquela cara do campeão do ano passado. Foi um time dominado pelo Minas. O Minas, num esquema de jogo mais recuado, fechadinho, saindo no contra-ataque. Quando fez o segundo gol, aí abriu a porteira. Então, eu não vi. Eu vi um time muito distante daquele time do ano passado do Atlântico. Agora, você tá falando do Golgó. O Golgó foi o mais difícil do jogo do Corinthians, porque foi um jogo de 5x4. Não tô dizendo nem pelo número de gols, mas foi um jogo muito legal. Foi um jogo muito disputado. O ginásio em Campo Mourão é lotado, né? Um ginásio bacana. Então, o segundo jogo exigiu mais. Mas aí você já tinha saído da estreia, você já tava com menos ferrugem. Então, já foi melhor. Mas, poxa, eu tô muito feliz. Muito feliz de estar aqui com vocês, de fazer parte do time LNF no YouTube. Muito feliz mesmo. Que venha a concorrência. Adoro concorrência. E vamos pra cima. Vamos continuar batendo o recorde. E a gente viu você bem soltinho, viu, senhor Tel José? Na transmissão ali do Corinthians. A gente viu. Reparamos aqui os bordões saindo. Muito legal mesmo. Paulinho, quer fazer um comentário rápido antes da gente ver a tabelinha, como estamos? Ah, só comentar o segundo jogo que nós fizemos juntos, né? Eu e o Tel, um grande jogo. Acho que um dos mais emocionantes da primeira rodada, né? Campo Morão e Corinthians. O Corinthians que começou muito bem o primeiro tempo e o segundo tempo, né, Tel? Abriu dois gols de diferença no primeiro e no segundo não conseguiu sustentar. E a gente até comentava, olha, o segundo tempo tá com o cara do primeiro, né? Onde o Corinthians abriu 2x0, não conseguiu sustentar. O Campo Morão foi melhorando, empatou. E no segundo tempo a mesma coisa, né? O Corinthians abriu dois gols, não conseguiu sustentar. Ah, e o Campo Morão foi se soltando, foi se soltando. Teve um detalhe que o Tel vai se lembrar, né? Que ele até soltou um dos bordões dele, que o Corinthians perdeu um gol de dois contra o goleiro, né? Que seria o 5x2. E ali teve uma mudança de rumo no jogo, né? E aí o Campo Morão foi se soltando até fazer a virada num jogo emocionante. Uma grande vitória do Campo Morão na estreia. Muito bom. Vamos dar uma olhadinha rapidinho como tá a classificação. Convido o Tel pra participar conosco aqui. Pode colocar, Vini, aqui na tela a nossa classificação. Calma, gente. Eu sei que é só a primeira rodada, tá? Tem muito campeonato aí pela frente. Alguém daqui, Paulinho, já dá pra chamar atenção, puxar a orelha, fazer um elogio? Mário, é assim, né? É a primeira rodada, né? Nós fizemos a brincadeira lá que nós fizemos. O cheer list, o cheer list. É, o cheer list, né? Assim, eu coloquei ali, por exemplo, o Jack, o Atlântico e o Magnus como um dos favoritos. E só o Jack venceu, o Magnus e o Atlântico perdeu. Mas assim, a primeira rodada ainda, acho que é muito cedo, né? Eu acho que o destaque ali, por exemplo, o Marreco, né? Que fez uma ótima primeira partida, ganhando por 5x0 contra o Joaçaba. O próprio Pato fez um bom trabalho em casa. O Foz, né? Jogou muito bem. E o Praia, que a gente já fala que é uma equipe que está bem renovada pra esse ano, mas ganhou também o jogo fora de casa contra o Talbaté. O São Lourenço, né? Destaque pro São Lourenço, que bateu o Magnus. O Moarama também venceu o Jaraguá, né? Que é uma das equipes aí que a gente aposta que vai brigar lá em cima. Então tivemos algumas surpresas, mas assim, é muito cedo pra falar ainda de decepção, de surpresas. Vamos esperar. E eu estava fazendo a conta aqui, senhor Tel José, na rua 16 gols só nessa primeira rodada. Então o Logo tem que estar em dia mesmo, né, Tel? Sem dúvida nenhuma. Olha, eu chamo a atenção pro Campo Mourão, né? O Campo Mourão que veio muito reforçado com os jogadores que chegaram do Cascavel. Então é um time praticamente novo. Então é um time que eu vejo bem interessante. Não tô dizendo que, de repente, ah, já tava colocando o Campo Mourão como... Não, não tô colocando como favorito, não. Mas eu acho que é um time que vai dar muito trabalho. E que venham mais 16 gols, né? Estaremos em mais dois jogos. Que venham mais 16 gols, porque pro narrador o gol é o grande momento, né? Não tinha um programa na Band que era o grande momento do futebol. Então, pro narrador, o gol é o grande momento do futebol, realmente. É isso, Tel? Mas pra sair o grande momento do futebol, a gente precisa ter um grande passe, uma grande assistência. Sem dúvida. O homem aqui do meu lado era um especialista nisso, né? E separamos as top 5 melhores assistências da primeira rodada. Pode rodar, Vini. Sinésio! Foi esperto demais o Lucas! Viu livre o Sinésio! Ele dominou! Saiu o François! Tirou do goleiro! Foi pra festa! E faz o segundo gol do Corinthians! Da equipe de Venâncio Aires, tentando buscar o ataque, recuperação do Pato. Olha o golasco! Gol! Passou, 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 passou da equipe do Pato! Deu com o outro Sodré, botou pra dentro, o jogo empatado. Olha que boa bola da virada! Gol! Gol! Do São Lourenço! Vitória, o torcedor vai essa troca de passe do Jaraguá até a chance do segundo! Gol! Pedrinho, é do Jaraguá! Vem contra-ataque da CBF, bem demais no jogo, em busca de mais um gol! Olha que belo lance individual e a Covino! Gol! Gol da CBF! Eu passaria o dia vendo esses gols da LNF, juro por Deus. Pra ser justo, com uma categoria que até agora a gente só mostrou não dando certo, vamos de top 5 defesaças, porque os nossos goleiros mandaram bem demais também. Gol da CBF! Quase mais de 2 mil, olha a chegada daqui do Cascavel, defendeu o Gustavo Pagliari! Olha que pancada, rapaz, o Duio de perna direito, uma defesaça! Volta a bola com o japonês, era a oportunidade do Campo Mourão, tem a oportunidade do Corinthians, defendeu o goleiro François! Autorizado a cobrança, Arthur defendeu o Luka! Encarna marcação, neguinho, traz pro pé direito, botou um, dois, pra bater! Não entra essa bola impressionante! O cara que escolhe ser goleiro, ele é um completo maluco da cabeça, mas ainda bem que vocês existem, que sensacional, gente! Paulinho, já experimentou algumas vezes ali, catar no gol? Ah, só quando jogava na rua, né? Naquela brincadeira de rua, aí fazia aquele rodízio, né? Falava, faz um gol, vai você, mas no profissional fiz alguns goleiros linha, né? É, mas o foco ali não é catar no gol, né? O foco ali é fazer o gol! Exatamente! E só um detalhe aí, nas assistências, viu, Mauro? Eu colocaria, como eu falei, do sincerão... Vamos cornetar! O gol do São Lourenço, que foi o gol do Sodré, na assistência nojenta do Biel, eu colocaria como top 5 nos gols também, esse é um detalhe que eu queria falar! Ah, aquela assistência ali é tipo o que o Théo José faria aqui, ele olha pra cá e faz aqui assim, coisa de craque, né não, Théo? Eu era goleiro, eu era o maluco! Quando eu jogava no futsal, eu era goleiro, já também muita bolada no rosto, já abriu muito aqui por dentro da boca, eu era goleiro, na linha não tinha habilidade nenhuma, Paulinho que sim, né? Aliás, eu queria agradecer aqui publicamente a parceria do Paulinho nos dois jogos que eu fiz, na minha estreia aqui na LNF, muito legal a gente ter um companheiro que com certeza vai virar um amigo, pela generosidade dele, pelo carinho, pela parceria, muito obrigado, Paulinho, ajudou demais o nosso trabalho no final de semana e que a gente continue assim, que a gente continue com esse grupo aí, um ajudando o outro, como é dentro da quadra, e que a gente tenha grandes jogos realmente nessa próxima rodada, eu não tenho dúvida, eu falei isso, que tem tudo pra ser a melhor liga de todos os tempos, eu não tenho dúvida disso, e uma liga muito próxima de quem gosta, né, do fã, do futsal, é isso que a gente tá fazendo, inclusive com o nosso programa aqui ligados toda quinta-feira, e eu tenho certeza que toda quinta-feira a gente vai bater cada vez mais recorde de audiência aqui e de inscritos também. Que moral, hein, Paulinho? Eu ouvi isso aí do homem, que moral, hein? O pessoal da produção depois grava esse trecho e manda pra mim, que eu preciso mostrar isso aí. Eu que agradeço ter uma parceria e conte comigo por que precisar, obviamente, né, eu sou da modalidade, então, vou estar sempre aí de portas abertas pra ajudar pra que a gente possa fazer o melhor pra LNF, o melhor pro futsal, e que a gente, né, siga se entrosando cada vez mais. Téusão, sinta-se beijado, meu querido, muitíssimo obrigado, até quinta-feira que vem. O ar pra você também, Mauro. Excelentes transmissões. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês, e vamos por mais. Um forte abraço, um ótimo final de semana de LNF, e cuidem-se bem. A melhor liga de futsal do mundo! E, ó, você ouviu o homem falando, né, a agenda da semana já tá cheia, e sabe onde tem todos os jogos de graça pra você aí de casa? No canal do YouTube da LNF. Então ativa o sininho, manda notificação pra todo mundo, bota alarme pra não perder nenhum jogo, porque é sensacional. E nós temos uma novidade, senhor Paulinho. E das boas, né? Das incríveis, não é nem das boas, das incríveis. Deixo pra você, faça as honras da casa. A partir da segunda rodada, nós temos um novo parceiro de transmissão que chega conosco nessa LNF 2024. A Kazé TV também vai transmitir o melhor futsal do mundo. Então eu já deixo o convite, eu quero ver, Kazé, faz um react dos nossos lances aqui do futsal. Pode ser gol, pode ser defesaça, pode ser assistência. Irmão, vou deixar livre. Eu só quero ver o teu react e, quem sabe, numa próxima oportunidade, a gente vê o seu Vascão jogando na LNF também. É não? Kazé, um abraço pra você. Bem-vindo ao time. Então se a gente tinha o Theo de goleiro, eu e o Paulinho de ala, eu vou escalar o Kazé como o nosso pivô. Pivô, tem característica de pivô. Tem característica de pivô. Falta um aí, a gente vai ter um time legal, né? Ah, nós temos aqui no nosso time de comentaristas, temos aí pra escolher, né? Temos o Fabinho, ou o Indy, ou o Sandrinho, né? Vou, são excelentes, tá? Mas eu vou escalar outro cara que ele já tá aqui, ó, aquecido. Ah, é verdade, hein? Tá pronto pra entrar. Billy, posso te escalar nesse time? Boa noite, meu querido. Boa noite, boa noite, rapaziada. Boa noite, Mauro. Boa noite, Paulinho. Boa noite, Theo, também que tá aí com a gente. Uai, cara, tô aí, né? Tô aí. Já tô mais aposentado do que tudo, apesar de estar muito novo. Mas aposentei cedo. Então, assim, mas pra essa resenha aí eu tenho coragem. Pronto, tá resolvido. E temos novidade aqui, né? Não é só a Kazé TV. O Billy estará conosco nessa LNF numa série nova. E aí você vai rodar este Brasilzão de, meu Deus, atrás de jogos de futsal. Foi isso que eu entendi direitinho? É isso aí, cara. Pois é, o Billy foi pra estrada mesmo, de verdade. Agora a gente vai conseguir mostrar toda a cultura do nosso futsal aí pelo Brasil, né? Cada torcida, cada ginásio, cada torcedor, né? Cada perfil de torcedor. Então, a gente vai estar rodando aí esse ano todo os principais clássicos aí da Liga Nacional de Futsal, né? Uma parceria da Liga com a Umbro, com o BR Futsal. Então, acho que vai ser muito legal, né? Um trabalho que a gente já faz aí com o BR Futsal, né? Mostrando nas redes sociais, principalmente, né? Essa comunicação nova, assim, né? Comunicação diferente, né? Principalmente pra molecada que tá lá na rede social, né? Acompanhando. Então, pra gente deixar o futsal jovem, né? E trazer essa pegada. Então, vai rolar. A Bíblia na Estrada é o nome da série que a gente vai trazer aqui pro canal da Liga Nacional de Futsal também. E lá no Instagram do BR também. Vocês vão conseguir acompanhar os bastidores enquanto eu estiver gravando lá. Mas o conteúdo mesmo da série vai estar aqui no canal. E vai ser muito legal fazer esse conteúdo em parceria com a Liga. Cara, que novidade maravilhosa. Já tem agenda? Você já sabe onde você vai estar? Em quais jogos? Já tá tudo certinho? Sim, a gente já tem uma agenda pré-definida já. A primeira viagem, inclusive, tô indo amanhã mesmo. Amanhã a gente tem o primeiro clássico. Então, amanhã eu tô partindo pra Cascavel pra gente fazer o primeiro jogo. E aqui, ó, vou falar pra vocês, ó, como que tá a nossa dinâmica. A gente vai fazer esse primeiro jogo, que vai ser o clássico da soja, que a gente vai fazer lá em Cascavel. Cascavel Esporte Futuro, né? O jogo do dia 30, às 7 horas. Então, lá a gente já vai mostrar um pouquinho como vai ser essa dinâmica, né? A gente vai apresentar esse programa pra rapaziada, como que vai ser a ideia. E é aquilo, né, cara? A gente não sabe como que vai ser, porque cada cidade é uma dinâmica, cada cidade tem uma tradição, cada torcida tem um jeito de acompanhar o jogo. Então, vai ser muito legal, muito legal. E o segundo jogo que a gente vai fazer depois é a CBF e a Soeva, lá no dia 4 do 5. Então, fiquem ligados aí no perfil da Liga, ligados no perfil do BR Futsal, que a gente sempre vai soltar um pouquinho antes lá, quando que vai rolar essa gravação. Porque quem quiser participar também, eu vou estar lá no ginásio. Então, me procura lá, dá o grito, chama o Billy, que vai aparecer que a gente gosta da resenha, não, Mauro? Combinado. Ó, já vamos marcar um encontro? Eu quero te encontrar na final. Pode ser? Eu saio da nossa quadra aqui, fechadinha no estúdio. Eu vou te encontrar na final, Billy. Vou estar contigo nessa. E, ó, quem encontrar o Billy nos jogos em que ele estará, pode cobrar do Billy os palpites errados do Paulinho. Pronto. Juntei o time inteiro. Tá fechado. Exatamente. É, assim fica mais fácil. Esse cara só me coloca numa enrascada, ele fala que é meu amigo. Me permite, Mauro, só para dar uma piscilada rapidamente nessa nova partida com a Cazé. O Futsal precisa disso. A Liga Nacional merece uma Cazé gigante, né? Então, parabéns para a Liga Nacional, um belo gol. E a Cazé vai ter o melhor produto do Brasil na modalidade, na sua grade. Então, pô, juntou tudo certo, a modalidade merece. Vamos juntos nessa. E o Billy, né? Outro gigante da nossa modalidade aí, que divulga a nossa modalidade com tanta qualidade. Billy, ó, eu vi a foto aí do teu ônibus, hein? Guarda um lugar para mim nesse busão aí, hein? Guarda um lugarzinho para mim, hein? Tamo junto. Pois é, Paulinho, mas nós estamos muito feras, pô. A gente colocou um busão ali só para ficar mais resenha, tá ligado? Marazona de voo mesmo, tá ligado? O voo rasteiro vai ser só de vez em quando. O importante é chegar lá, Billy. O importante é que você não perca o jogo e não chegue atrasado. Como vai chegar, a gente vê depois. O importante é estar lá. É isso aí, nós estamos chiques demais. E você falou de final, eu lembrei, cara. Porque no ano passado, a gente estava lá na final também. A gente fez a cobertura tradicional que o BR Futsal faz, que é aquela de dentro da quadra ali, né? Eu vou gravando os jogos com o celular ali e vou subindo em tempo real nos stories do BR Futsal para, rapaziada, poder acompanhar o jogo de uma outra perspectiva, né? E o mais legal é isso. Todo mundo acompanha na LNF TV, mas sempre falo, Billy, eu estou vendo aqui na TV, mas vejo aqui também no Instagram porque dá uma sensação muito gostosa de ver os lances por aqui. E a final foi aquilo que a gente viu, né? Aquele jogo absurdo, inacreditável e, sei lá, o alcance daquela transmissão que a gente fez no Instagram bateu mais de 5 milhões de pessoas. Então, nessa final desse ano, se Deus quiser, além dos clássicos aí, a gente vai estar junto para levar de novo o Futsal aí para milhões de pessoas. Ô, Billy, eu tenho certeza absoluta, eu não precisaria nem te falar isso. O que você já vai fazer, que é provar o que esse Brasilzão tem de melhor. Você vai buscando pratos típicos de cada parada sua. E agora, se liga que no nosso Media Day com os times, a gente fez umas brincadeirinhas com eles aqui e temos polêmicas gastronômicas. Dá uma olhada no que saiu. Acho que é mais fácil voltar aí, não é? Se nós falarmos juntos, vai dar trave. Não, então. Você fala, você fala o quadro. Pode ser, pode ser. Tá presente e depois fala o quadro. Tá, tá. Pode ser? Fala, rapaziada. Eu sou o Russo de Santo André. Fala, rapaziada. Eu sou o Paulo de Santo André. E aí, estamos... Calma, cara. Eu que falo, mano. Fala, rapaziada. Eu sou o Russo de Santo André. Fala, rapaziada. Eu sou o Paulo de Santo André. E estamos aqui com os... O que é que é o seu nome? Vocês falam. Eu falo, você fala e você já manda. Fala, rapaziada. Eu sou o Russo de Santo André. Fala, rapaziada. Eu sou o Paulo de Santo André. E estamos hoje agora no quadro Polêmicas Gastronômicas. Primeira pergunta. Qual é o jeito certo de comer coxinha? Pela ponta ou pela base? Pela ponta. Pela ponta. Catchufo. Arranca e come o recheio depois, né? Que jeito. Melhor. Catchufo na pizza. Sim ou não? Em pizza ruim, sim. Não, em qualquer pizza. Não está na Itália? Não, só em pizza ruim. Não, qualquer pizza. Não, qualquer pizza pode. Não, tem umas boas que não precisa. Aí estraga a pizza. Catupilli bom, aí você é por ketchup. É, é. Catchufo bom. Qual o sabor do sorvete napolitano você eliminaria? Chocolate, creme ou morango? Chocolate. Todos. Que isso? Todos? Todos. Ah, não. Chocolate. Por mim, acabava o napolitano na face da terra. Que isso? Pô, né? Fulê de batata ou hot dog? É dentro ou coisa de maluco? Dentro? Muito demais. Muito dente, você é louco. No self-service, vale sushi com feijoada ou você tem um bom centro? Você é louco, pelo amor de Deus, né? Ah, você é louco, não. Vamos separar as coisas, né? Separar as coisas. Um prato para sushi e um prato para feijoada. Você é louco, você mistura é porque você manda dor de barriga. Liberado para o delivery, vai de pizza ou hambúrguer? Os dois? Um pouquinho de pizza e um pouco de hambúrguer. É, vamos nos dois, vamos nos dois, vamos nos dois. Não estou nem aí. Na sua opinião, hot dog é sanduíche? Mano, não considero não, acho que dog é um... Cuidado com o que você fala, que se não o rapaz é de Osasco, aí vai dar praxe. Não, mas dog eu acho que é uma coisa à parte. Você não vai comer um sanduíche de salsicha, você vai comer um dog. Ou não, estou errado? Não, tá bom, você foi bem. O leite vai antes ou depois do cereal? Depois, né, mano? Depois? Você coloca depois? Não, quem coloca o leite depois do Sul Quilhos ali, no caso, para falar, é a marca. Não, então, eu prefiro colocar o cereal primeiro também. É. Porque aí a gente sabe a quantidade de cereal. De repente você coloca muito leite. É meio loucura, hein? Exatamente. Um litro de leite para 20 gramas de cereal. Aí transborda o copo. O arroz vai por baixo ou por cima do cereal? Por baixo. Mano, por cima, por cima. Não faz sentido, não faz sentido. É muito por cima. É muito por cima. Mano, é muito por baixo. O arroz? Feijão, claro, tudo porra. Qual é mais líquido? Vamos ficar parecendo a sopa. Mas qual que é mais líquido? Tá, o feijão. O feijão, certo? Certo. Vamos fazer uma ilha, água e terra. Não existe a água por cima da terra. Não, você não está no mar, é prato. Não, não. Não é mar. Não, você não está criando o mundo. Você vai almoçar só. Não, não. Arroz por cima. Não, por baixo. Por cima, por cima. A boca é por baixo. A testinha de criança. Ataca o brigadeiro ou o beijinho primeiro? Brigadeiro, né? Ah, eu vou de brigadeiro, né? Brigadeiro. Não, eu sou tão fã de beijão. Eu também não. Como eu sou um homem que gosto de polêmicas, Billy Paulinho, o arroz é por cima ou por baixo do feijão? E vale julgar o caráter, tá? Arroz é por baixo, sem dúvida. Por baixo. Por baixo. Por baixo. Isso é o básico. Isso é o básico. Ó, nosso time está alinhado, tá, gente? Arroz é por baixo do feijão, pelo amor de Deus. Billy, a coxinha começa pela ponta ou pela base? Pois é, cara. Isso aí eu fiquei pensando. Eu era adepto da ponta, mas agora eu estou começando pela base. Olha aí, é um homem que vai mudando de opinião ao longo. Paulinho, você vai com a pontinha ou a base? É, assim, eu já comi pelos dois, viu? Não tem um lugar preferido, não. Já comi pela base, mas já comi pela ponta também. Não tem, assim, igual eu falei do arroz. Arroz é embaixo, definido, assim, seguro. A coxinha não, cara. A coxinha está mais liberal. É, de repente você vai, dependendo da fome, né? Se tiver com muita fome, já vai logo no recheio, já começa pela base. Se não, você vai ali, vai comendo pelas beiradinhas. Pode ser da meiuca também, né, Paulinho? Da meiuca ali já... É, da meiuca também. Aí virou barbárie, aí virou barbárie. A meiuca da coxinha aí, pelo amor de Deus, senhores, vamos manter o decoro, né? A última gastronômica, hein? Depois eu vou mudar de assunto. Requeijão vai na entrada ou na saída? Isso é típico de São Paulo, hein? Olha a cara do Billy, isso é típico de São Paulo. Não sabe o que é requeijão na entrada, Billy? Meio cedo que se trata. Maravilhoso. No pão na chapa, você passa o requeijão e bota ele virado para a chapa. Fica aquela crostinha. Rapaz, isso nas padarias daqui é um espetáculo. Mas isso é entrada como assim? Na entrada é porque ele bota o requeijão na entrada da chapa ou na saída da chapa. Faz o pão na chapa normal, aí passa o requeijão e serve. Mas isso é muito regional e eu vou passar um pano aqui, tá? Não vou julgar você não. Quando eu for para São Paulo, então, já vou procurar um desse. Já sabemos que tem que ter um café da manhã com requeijão e eu recomendo você provar o requeijão na entrada e uma média. Fechou. Não é, Paulinho? Vai bem. Muito bom, gosto também. Ô, Billy, aproveitando que estamos fazendo escolhas aqui, eu queria fazer um pequeno quiz contigo para você escolher. Estou vendo um armáriozão ali atrás. Queria que você escolhesse uma das duas opções bem rápido, sem pensar muito. Primeira coisa que vem na cabeça, pode ser? Pode sim. Vamos lá. Chuteira ou tênis de futsal? Tênis de futsal. Ah, pelo amor de Deus. Pelo amor, hein? Eu achei até que você demorou uns três segundos. Porque, peraí, né? Essa daí eu levantei para você cortar. Eu tenho até alguns pontos em relação a isso, mas são estratégicos. Depois eu posso levantar esse ponto. Entendi, entendi. Porque o senso comum, né? O senso comum não entende como tênis de futsal, né? E aí, para a capacidade de quem produz conteúdo, o SEO é muito importante. Então, as pessoas pesquisam como chuteira de futsal, não como tênis de futsal. Então, para quem precisa de ser encontrado como pesquisa, então eu preciso usar chuteira de futsal às vezes, mas aí minha defesa é por causa do SEO. Ah, olha aí. Tem explicação ainda, né? O homem tem bagagem, né, Paulinho? Tem bagagem. Aí, falar de conteúdo... É por isso. É estratégico. É isso. Sérgio, time doce ou time salgado? Salgado. Também pensou um pouquinho, né? É, tô achando que não tem nada muito... Ó, vou facilitar. Vou facilitar a sua vida, porque essa aqui vai ser bem fácil. Aonde assistir os jogos da LNF? Ah, não. Aí é no YouTube LFTV. Não tem erro. Fácil. Essa não precisou pensar, né? Essa cravou. Não, essa é fácil. Eu quero fazer uma adenda aqui. Esse rapaz aqui, esse tipo de quiz é fácil. Eu quero ver colocar o Billy na fogueira. Faz as perguntas que você faz com o Billy para mim sobre os times aí. Uma só. Uma só. Só uma. Só uma. Só uma. Já, vai. De levinho, você vai assistir o clássico, né, nessa rodada? Você vai estar lá? Sim. Dá um palpitezinho para a gente, Billy. De leve. Não precisa nem ser placar exato. Só quem leva. Então, o negócio é que o Paulo sabe como que é, né? Como que é o clima lá em Cascavel, né? É super, super amigável o negócio lá. Então, assim, eu acho muito difícil o esporte futuro conseguir um trunfo ali. Porque a gente sabe a pressão que é. É um dos jornais que eu pego mais pressão de todos os jogos que eu já fui. O clima da Neva é um absurdo. Eu acho que todo mundo que gosta de futsal tem que pegar um clássico, um jogo de playoff na Neva para sentir o que é o futsal, a emoção que é e a pressão que a torcida de Cascavel coloca. Então, realmente, eu acho que dez pessoas que você perguntar, nove vão falar que acham que o Cascavel vai levar esse jogo. Mas o jogo é jogado e o lambarié é pescado, não é não, Paulinho? Jogo é jogado, o lambarié é pescado e o Paulinho é cobrado, viu? Estão cobrando, Nadine, seus palpites lá, Paulinho? Essas perguntas aí de salgado, doce, essas são fáceis. Aqui ele me coloca aqui, Odile, aí que o bicho pega, né? Assim, eu gostei da resposta. Quando o cara começa assim, então, aí o cara já se entrega que o cara tá... Pô, não posso falar realmente e tal, o cara dá um sabonete ali, né? É isso. Senhores, estamos chegando ao final já, nos encaminhando para... Eu ia falar usar a cresce, mas no futsal não tem a cresce, mas tá quase, o cronômetro tá quase zerando. Queria ouvir de vocês muito brevemente, destaque para a segunda rodada, e aí a gente vai dar tchau, porque daqui a pouquinho tem jogo aqui no canal da LNF, né? Olha, se eu for dar um destaque de um jogo, eu ficaria com o Pato e o Corinthians. Grandíssimo jogo no Dolivar Lavarda, o Pato com a pressão grande, o Corinthians vendo uma derrota. Jogo para bombar a audiência hoje às 20 horas, então destacaria esse jogo aí. Billy, quer destacar um dos jogos da rodada, o próprio clássico que você vai instalar? Então, além do clássico, eu acho que o jogo da sequência também vai ser um jogo interessante, né? O Atlântico e o Marreco, justamente porque o Atlântico precisa de uma vitória agora, né? Depois desse abalo que sofreu nessa primeira rodada, que não era esperado, né? Vocês comentaram com o Teo, eu também estive lá nesse jogo, na beira da quadra, fazendo esse jogo aqui no Minas, e realmente a gente viu algo que não era esperado, assim. O Minas muito seguro, né? Muito pronto para o jogo também, mas conhece muito bem a quadra também, né? A quadra um pouco menor, então eles conseguem ditar bem o ritmo aqui em Minas, como o Paulinho falou, e o Marreco ganhou bem na primeira rodada, né? Então, isso vai ser interessante ver como que vai ser essa construção desse jogo aí do Marreco, que vem de uma vitória bem boa dentro de casa, e o Atlântico precisa de mostrar dentro de casa agora também, né? Então, acho que esse jogo também vai ser um jogo bem interessante. A verdade, senhores, é que não tem jogo ruim na LNF, porque, como eu digo aqui, é a melhor liga de futsal do mundo, Billy! Meu querido, muito obrigado pela sua participação aqui no Ligados na LNF, boa viagem lá até Cascavel, então se cuide, acompanharei tudinho, isso aqui é sensacional, ele faz o coração e sai na tela. É, essa tecnologia, essa juventude, Paulinho! Que tecnologia! Acompanharei tudo lá no seu Instagram, no BR Futsal, no da Liga, tá bom? Manda um salve para nós, por favor, né? Se cuida, meu querido, boa noite, hein? Valeu, pessoal, boa noite, um prazerzão participar. Paulinho, galera, brigadão, muito bom o programa, conte comigo sempre, estarei junto aí, levando o futsal para isso todo o Brasil, onde tiver futsal a gente está dentro. Valeu, brigadão, bom trabalho para vocês e vamos embora. Pô, mas está demais isso aqui, hein? Ah, está enjoado, faz assim e tem fogo, está de sacanagem. Paulinho, nosso cronômetro zerando, não esqueça de se inscrever no canal da LNF, de acompanhar todas as redes sociais, é a melhor liga de futsal do mundo, você não vai vacilar, ativa o sininho, manda para todo mundo. Meu querido, boas transmissões, né, para a segunda rodada. Sei que você vai entrar no cativeiro hoje, só sai na semana que vem, é jogo um atrás do outro, o tempo inteiro. Ah, mas esse é um cativeiro bom, né? Bom, bom. Esse cativeiro começa hoje a segunda rodada, com muitos jogos interessantes, né, equipes que precisam se recuperar em relação à primeira. Então você vem com a gente e acompanha tudo no YouTube da LNF TV. É isso aí, e na semana que vem tem muito mais. Ligados na LNF e não perca nenhum jogo. Meu Deus do céu, eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui com a gente qual foi o destaque da segunda rodada. Manda sugestão de golaço, manda sugestão de defesaça, pode cornetar a gente que a gente gosta. Sigam todas as nossas redes sociais e quinta-feira que vem tem muito mais. Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti